Conferência de imprensa, não para bem quanto ativista de direitos humanos, advogado comentador político, que mais ou menos conhecido, que dava sempre comentários de questões de interesse nacional. Foi algo de um ataque de baixo nível para a parte de CEMI. A simples facto de, enquanto analista, ganhar não entrevista a Rente, até pela semana passada, nunca crítica o posicionamento do doutor Mpabicabi, que, entre outros cursas, e fala, na cita, como resultado, publicado por CEMI, e fica suspenso enquanto recurso interposto na decorrida cita, trâmite da Suprema Tribunal de Justiça. Suma aquilo que está bem resolvido apenas no mês de setembro, se preparar, entre outros cursas, e a partir do que me inscriver e contar, tempo de mandato de presidente. Suma que o Palavozinho me tem opinião de uma forma muito urbana, civilizada, e não vou para fazer de que mesmo forma, não abstrair de qualquer tentação de responder a ofensas que está caracterizado comunicados de imprensa de CEMI. Fabiante, acredito que aqui, comunicado, e tem um único propósito de desviar a atenção do que que é essencial sobre o debate público em torno do fim de mandato do senhor, como a professora CEMI. CEMI, nesse comunicado e fala de comando, a atuação desse dirigente está marcado com um conjunto de valores éticos e morais que está sustentando a integridade de cemembros, com obediência à legislação e demais leis da República e a verdade eleitoral. Em primeiro lugar, não digo que não tem evidência e incoerência do próprio CEMI, que está falando como está pugná para a legalidade, mas como é que um órgão que está pugná para a legalidade pode ser um órgão ilegítimo, por caducidade desse mandato. Se há atos, eles estão e são feridos de ilegalidade para vir e comar, e está pugná para um ato portanto de um órgão que é público. Na verdade, CEMI, ele deve preocupar mais que sim, ilegalidade, a luz da lei eleitoral, que está permitido fazer qualquer que seja processo eleitoral, ou seja, dirigir qualquer que seja processo eleitoral. CEMI está falando de leis, mas que é capaz de citar um único artigo para que está sustentando argumento relativo ao início de contagem do mandato do presidente, que toma posse à revelia de acordo do Supremo Tribunal de Justiça e à margem de lei. Para entendimento do CEMI, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça está constituindo referência legal quando está favorecendo vontade de regime. Se decisão do Supremo Tribunal de Justiça e tem efeitos que agora é miste atribuir para via de quem manda o senhor que espera para a decisão do Supremo Tribunal para poder assumir esse conceito. E mais, para via de quem manda o próprio CEMI e que pronuncia na altura sobre a ilegalidade de tomar a resposta. Não contradição manifesta. Agora, senhor uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que desrespeita a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e toma posse ilegalmente e que investigou-se servir de decisão do mesmo órgão, diga-se de passagem, do Supremo Tribunal de Justiça para poder perpetrar, para poder continuar no poder além de cinco anos previstos constitucionalmente. E papiaram-me aqui o comunicado de valores morais e éticos, de verdade, como esses valores e tecidos a par de isenção, idoneidade, verticalidade, pedido e costura, essência e razão de existência de CEMI. Portanto, relação entre personalidades dirigentes dessa instituição, o EBA, o EBA Lourdes, que não acaba de citar, divide cedo de mais estrita e de absoluta harmonia. Não obstante, peço um serviço prestado para a CEMI nas eleições presidenciais de 2019 e dá mostrado um caminho desviante daquilo, senhores, que está à frente da instituição. E foi confiado ao magistrado e judiciais de direção de CEMI dentro do espírito de independência, idoneidade e verticalidade que está prescrito e está presumido como se agentes, dito magistrados, que é sem buido dessas características e está guardado deles um contributo para a observância de lei e credibilidade de processos que eles se atendem. Aliás, motivações de reforma de 2012 que leva à judicialização da CEMI e era no sentido de assegurar probidade e integridade de função, razão pela qual, em virtude de caducidade do secretariado executivo da CEMI, sendo juízes de índices que ocupam aqui cargos e função estruturante naquele organismo eleitoral, é dívida digna simplesmente a pedida de missão em bloco, fazendo juiz a natureza de função que está justificando e que está motivando a alteração legislativa em 2012 para permitir que os juízes obrigam a função. A atual equipa caduca e legítima e ilegal de CNE e desacredita toda a crença de que vence naquele instituto. Assim, é uma confiança que está dada aos juízes para dirigir a estrutura responsável pela organização de intenções de Minapês. Que mesmo a equipa caduca e chega ao ponto de recusar cumprir o acordo do Supremo Tribunal de Justiça que torna ordenar observar um dos pressupostos essenciais para a validação de qualquer que seja eleição, a produção da ata de apuramento nacional. Em vez disso, é chega ao ponto de declarar instância máxima na definição de resultados eleitorais. ou seja, é falado como aquela instância máxima na definição de resultados eleitorais e esse facto que está constituindo uma das grandes aberrações jurídicas que é preferido por uma equipa de magistrados na história de Inexa. Sênia delineia tudo um cenário legalmente distorcido que dá vala simbólica tomada de posse como agora que Sênia pula e tenta goce esquivando que consequências ou desviados para consequência de que circunstância política e jurídica criado para ele próprio si próprio atuação. Aliás, Sênia Sênia sim toma posse tomar lugar ou seja, eu faço presente de tomada de posse simbólica. Quer que dê-lhe puntado? Ou seja, pergunta quer que dê-lhe calado? O que é? E por que Sênia que a pronunciante sobre a ilegalidade de tomar a posse simbólica? E também talvez para encomenda facil justamente nem o menino. Resposta é simples e pretendido com aquela instrumentalização de Sênia para a legítima prorrogação inconstitucional de mandato presidencial. Mas está apontada ainda na nome de cada lei que ocupantes ilegais de Sênia continua chamar parêlis ou seja, continua a reclamar como sendo membros do secretário executivo. Fabiá, o que é que não se vê? Se existe vacatura e deve ser preenchido para voto de dois terços do deputado da ANP. Assim que artigo 3 está definido. Além de mais, e que estou olhando na parte alguma de lei de Sênia concretamente desse artigo décimo quinto e décimo sexto como a presidente de Sênia e pode ser substituído para a interminidade em caso de impedimento ou vacatura. Quem que está a presença da Sênia e esse presidente que tem elegido em termos legais e mais ninguém? Fabiá, aquilo, doutor Mpamekabi e tudo menos presidente de Sênia. E tudo que demais membros que está roga pertencer secretariado executivo de Sênia é tão fácil a revelia da lei e é tão usurpa com função que lei que está permitindo usurpação. Em termos de conclusão não me se fala de momento para a seleção do mandato do presidente da República e se tomar a repousa. Tanto assim é que dispositivos legais que estão marcando fim início do exercício do novo presidente da República é tão fácil referência à tomada de posse. Artigo 182 da Eleitoral o presidente da República toma posse no último dia do mandato do seu antecessor sou conjugal com o artigo 66 da Constituição e está falando do mandato do presidente da República e está tendo duração de 5 anos e nem mais. Autoproclamado presidente interino do Sênia e tem a obrigação de conceder a lei eleitoral mais do que ninguém e para vir aquilo e se perfeitamente uma lei eleitoral portanto de mais lei da República está tomando como referência data de tomada de posse para contagem de prazo para início de funções de novo presidente da República e tentasse uma maletimice facilita e ignora a lei eleitoral e vinha invocar competência do Supremo Tribunal de Justiça para declarar direito contrário àquilo que está preconizado por constituição de mais normas eleitorais aquilo é um fato e um ato inadmissível portanto perante a situação não pensa como não está literalmente uma preparação de um cenário que está vindo a permitir pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça para poder acomodar interesses de poder dirigir este secretário executivo que usurpa funções de presidente da Comissão Nacional de Eleições se fosse livre de qualquer compromisso político com o regime instalado portanto ainda serva capaz de forma portanto aliás e fato ele cedo ainda juiz ainda teve a obrigação de receber como mandato o Presidente da República eleito e tem iniciado tomada de posse e não com proclamação de resultados eleitorais ou confirmação portanto do Supremo Tribunal de Justiça se esse que é entendimento não é obrigado concluir com a doutora Pabicabi e na referir posse simbólica de Sr. Humor de Supremo Maló suma-se na tratada de um verdadeiro golpe de Estado e para conclusão basta não revisitar atos que seguir a tal tomada de posse simbólica invasão de instituições de Estado incluindo o próprio Supremo Tribunal de Justiça por militares e forças de órgão de segurança que colocado ali e colocado na sede do governo Pabá toma posse para novos indicados para o próprio Humor de Supremo Maló As declarações do Pamekali e também te significam como a tudo visitas realizadas para o Humor de Supremo para países de subregião nomeadamente Senegal Níger Nigéria assim soma-se participação na Sineira de Chefe de Estado e do Governo de CDA na qualidade de Presidente da República de Inevisão e um autêntico fraude e desrespeito a tudo que lhe anteceda assistir nessa igualidade Outro lado ex-secretário executivo usurba funções do Presidente da Sineira e tinha a obrigação de se deduz para o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional e que até convite limites para séries com anúncios sobre duração do mandato presidencial Supremo Tribunal de Justiça até limites para séries um evento para o Supremo Tribunal de Justiça e que até conferi posse ao Presidente da República sua pena de violação do artigo 67 da Constituição que até conferi esse poder exclusivamente ao Presidente de Aino Portanto de declaração do Sr. Repubicabi e faltando só que é falado do Comanau não vale pedir tomada de posse e não com os a partir de zero contagem de mais cinco anos para concluir declaração do Sr. Repubicabi e visa apenas dois objetivos levantar um falso debate para dizer atenção sobre o essencial que é o mandato do Presidente de determinaria 27 de fevereiro de 2025 e à luz do artigo 182 de Lei Eleitoral e 66 de Constituição da República presidenciais dívida realizada ainda nesse ano que nós sabemos em 2014 a próxima o Presidente por tomar posse dia 27 de fevereiro o atento do Dr. Repubicabi na pedindo intervenção do Supremo Tribunal de Justiça Sabendo-lhe como a instituição foi também assaltada para a própria gente que se é interessado na protelação de mandato para além de 2025 ou seja para além de fevereiro de 2025 e se vê como aquele órgão Supremo Tribunal de Justiça e que é causa de independência e que é tem idoneidade e que é tem isenção e muito menos verticalidade que pronuncia sobre essa matéria para ver a semelhança de outro órgão de soberania e faça parte de instituições que assaltaram para poder político aliás fica claro as declarações de um político durante o fim de semana que conta que efetivamente de uma tropa de palácio comandado para sequestrar nessa casa o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça efetivamente acaba para instalar um Presidente que está presidindo acaba para nomear o Vice-Presidente que está nomeado e acaba para curir o falso processo disciplinar que todos os juízes que estão alinhados com tentativa de manipulação do poder judicial aquilo significa de Comand o convite do Dr. Pabicado quando vai para o Supremo Tribunal de Justiça conhecendo todas as situações e convidá-lo para um desvio com certeza de Comand ela vai validar uma decisão de proteger eleições para dentro de fevereiro de 2025 mesmo sabendo como é ilegal definitivamente indivíduos que estão aceitos a fazer papel de definir interesses indefensos soma o caso do Dr. Moura Moura Cávila e que estão dando garantia de isenção e que estão dando garantia de idoneidade e que estão dando garantia de verticalidade garantias que estão costumando essência e razão de existência de senha CNE está caduco todo mundo cede e mais do que isso na parte alguma de lei de república de indivídução que até permite para o presidente de CNE substituir o bem interminiário portanto no caso de vacatura simplesmente interlevantar a palavra à Assembleia Nacional Popular no sentido de bafas e votação na termos do artigo 3 do artigo 3 é-se que te ouro minha intervenção na greve é-se que Muito obrigado pela presença da imprensa Nesta conferência da imprensa Fui alvo de ataque de baixo nível Por parte da CNE Pelo simples fato de, enquanto analista Ter dado uma entrevista à RTP Na semana passada Onde critiquei o posicionamento do Dr. Mpabicabi Que, entre outras coisas, disse Cito O resultado publicado pela CNE Ficou suspenso enquanto o recurso Em setembro Para ele é a partir deste mês É que começa a contagem do traço Para o mandato do presidente da República E meti a minha opinião Num tom urbano Civilizado Delicado Voltarei a fazê-lo da mesma forma Abstraindo-me de responder provocações E ofensas que caracterizaram O comunicado da imprensa da CNE Por acreditar que aquele comunicado Apenas serve para desviar a atenção Sobre o essencial do debate público Em torno do fim do mandato Do Sr. Múmeros Supremal A CNE no comunicado Disse que a atuação dos seus dirigentes É marcada Por um conjunto de valores éticos e morais Que sustentam a integridade Dos seus membros Em obediência à legislação E demais leis da República E a verdade eleitoral Em primeiro lugar Deve-se colocar em evidência A incoerência da CNE Que diz Pugnar pela legalidade Como pode um órgão Ilegítimo Por caducidade do mandato Cus os atos São feridos em legalidade Pugnar pela legalidade Na verdade A CNE devia preocupar-se Mais com a sua Ilegalidade À luz da lei eleitoral Que À luz dessa lei Não dispõe de prerrogativas Para dirigir qualquer processo Eleitoral A CNE fala Em leis Mas não foi capaz de citar Um único artigo Para sustentar o seu argumento Relativo ao início Da contagem do prazo Do presidente Portanto Do presidente Que tomou posse A referia Do acordo Do Supremo Tribunal de Justiça E a margem Também Para o entendimento da CNE A decisão do STJ Só constitui referência legal Quando favorece A vontade Do regime Se a decisão do STJ Tivesse os efeitos Que agora Le pretendem atribuir Por que Que o senhor Humaro Sissokoembalão Não esperou Pela decisão do STJ Para assumir as funções E mais Por que Que a CNE Não se pronunciou Na altura Sobre a ilegalidade Da tomada de posse Numa contradição Manifesta Agora O senhor Humaro Sissokoembalão Que Desrespeitou A decisão Do Supremo Tribunal de Justiça Tomando posse Legalmente Quer servir Da decisão Do mesmo órgão Para Prepretar No poder Para além dos Cinco anos Previstos Constitucionalmente Falou-se No comunicado Da CNE De valores Portanto Morais e éticos Esses de facto Devem ser Tecidos Que a par da isenção Idoneidade E verticalidade Costuram A essência E a razão Da existência Da CNE Portanto A relação Entre as Personalidades Dirigentes Dessa instituição Com esses valores Devia ser A mais estreita E de absoluta Harmonia Alinhados com A persecução Dos objetivos Estabelecidos Para a instituição Não obstante O péssimo Serviço Prestado pela CNE Nas eleições Presidenciais De 2019 Vislumbram O caminho Desviante Dos guiados Por valores Estruturantes Daquela instituição Foi confiado Os magistrados Judiciais A direção Da CNE Dentro do espírito Da independência Idoneidade E verticalidade Prescrita E presumida Aos seus agentes Aguardando deles O contributo Para a observância Da lei E credibilidade Do processo Por eles dirigidos Aliás As motivações De reforma De 2012 Que levou A judicialização Da CNE Era no sentido De assegurar A probidade E integridade De função Razão pela qual Em virtude Da caducidade Do secretariado Executivo Da CNE Sendo juízes Os que ocupavam Cargos de função Estruturantes nele Deviam dignar-se Pela dimensão Fazendo juiz A natureza Da função E justificar As motivações Que conduziram A reforma Legal A atual Equipa caduca Ilegítima E legal Da CNE Desacreditou Toda a crença Dos guineenses Nessa instituição E a confiança Dada aos juízes Para dirigirem Essa estrutura Responsável Pelo processo Eleitoral Essa e mesma Equipa caduca Da CNE Chocou o país Com a recusa Em cumprir O acórdão Do STJ Que lhe ordenara A observar Um dos pressupostos Essenciais Para a validade De uma eleição Ou seja De qualquer eleição A produção Da ata De acuramento Nacional E em vez disso Foi a ponto De se declarar Instância máxima Da definição Dos resultados Eleitorais Constituindo Essa Uma das maiores Aberrações Jurídicas Proferidas Por uma equipa De magistrados A CNE Delineou Todo o cenário Legalmente Destrucido Que deu Aval Simbólica Que deu Aval A simbólica Tomada De posse Como pode Tentar agora Furtar-se As consequências Das circunstâncias Político E jurídico Criadas Para a sua Trêslocadas Atuação Pergunto Aliás Não se pode fingir Dar relevância Apenas A dimensão Física Da presença No ato De tomada De posse Simbólica Quando na realidade O mais grave É a legitimação Pela CNE Do aberrante Ato Ao que vimos Lemos A CNE Tomou parte Sim Nessa ilegal Tomada De posse Pergunta-se Por que a CNE Não se pronunciou Antes Sobre a ilegalidade Da tomada De posse Simbólica E vem quiçá Por encomenda Fazê-lo agora A resposta É simples Pertende-se Instrumentalizar A CNE Para legitimar A prorrogação Inconstitucional Do mandato Presidência Em nome De que lei Os ocupantes Ilegais Da CNE Continuam A rogar-se Como membros Do secretário Secretariado E mais Havendo vacatura Deve ser Preenchido Por voto De dois terços Dos deputados Da ANP Em efetividade De funções E não Por qualquer Outro tipo De arranjos Como se pretende Fazer Ademais Não se vislumbra Em parte Uma da lei Da CNE Mormente Artigo 15º E 16º Que o presidente Da CNE Pode ser Substipido Por interminidade Em caso De impedimento Ou vacatura Quem representa A CNE É o seu presidente Eleito Nos termos legais E mais Ninguém Pelo que O doutor Mpavikami É tudo menos O presidente Da CNE E todos Os demais Membros Que arrogam Pertencer Ao secretariado Executivo Fazendo A revelia Da lei Usurpam Uma função Que a lei Não permite Que seja Exercida Por usurpação Conclusão O momento Para a ferição Do mandato Do presidente Da república É a tomada De posse Tanto assim É que Os dispositivos Legais Que marcam O fim E início Do exercício Do novo Presidente Fazendo Referenciando A tomada De posse Artigo 182 Da lei Eleitoral E 66 Da constituição Da república Que diz Mais ou menos Isso O presidente Da república Toma posse No último dia Do mandato Do seu assessor E a constituição Diz O mandato Do presidente Da república Tem a duração De cinco anos O autoproclamado Presidente Interino Da CNE Tem a obrigação De conhecer A lei Eleitoral Mais do que Ninguém E por isso Sabe Que essa lei Fala da data De tomada De posse Como referência Para a contagem De prazo Para o início Das funções Do presidente Da república Ignorar O que a lei Eleitoral E a constituição Diz E vir Invocar Competências Do STJ Para declarar Direito Contrário Ao preconizado Pela constituição E demais Normas Electorais É inermicível A não ser Que estejamos Perante A preparação De mais Um cenário Que visa Permitir Um pronunciamento Do STJ Que acomode Os interesses Do poder Vigente O ex-secretário Executivo Que usurpou As funções Do presidente Da Comissão Nacional De direções Se estivesse Livre De qualquer Compromisso Político Com o regime Instalado Teria Pela sua Formação E qualidade De juiz A obrigação De saber Que o mandato Do presidente Da república Eleito Se inicia Com a tomada De posse E não com Proclamação Dos resultados Eleitorais Ou a confirmação Dos mesmos Perda Pelo STJ Se assim Não for Entendido Temos que concluir Que o doutor Mpabikami Se refere A posse simbólica De uma Do Sissoko Embalou Como se Um verdadeiro Golpe de Estado Se tratasse E para Essa conclusão Basta-nos Revisitar Os atos Que se seguiram A tal tomada De posse simbólica A evasão De instituições Do Estado Inclusive O STJ Por militares De forças De ordem E segurança Que ali colocaram Novos governantes No caso Da invasão Da sede Do governo Novos governantes Indicados Por Umar O Sissoko Embalou E estas declarações Do doutor Mpabikami Também significam Que todas as Visitas Realizadas Pelo senhor Umar Sissoko Embalou Aos países Da sua religião Nomeadamente O Senegal Nigéria Níger Bem como As participações Nas cimeiras De chefe de Estado E do governo De serial Na qualidade De presidente Da república De guinemissão Foram Uma fraude E desrespeito A todos Quanto Os O receberam Nessa qualidade Por outro lado O ex-secretário Executivo Que usurpou As funções Do presidente Da CNE Tem a obrigação De saber que Ao supremo Tribunal de Justiça Na veste De tribunal Constitucional Não lhe compete Emitir Parceres Ou anúncios Sobre a duração De mandato Presidencial Um acordo Do supremo Tribunal de Justiça Não confere Posse Ao presidente Da república Só pena De violação Do artigo Do 67 Da constituição Da república Que confere Esse poder Exclusivamente Ao presidente Da ANB Para concluir As declarações Do Pabicabi Visam Dois objetivos Esenciais Levantar Um falso Debate Para desviar Atenção Sobre o essencial Que é O mandato Presidencial Termina No dia 27 De fevereiro De 2007 Ou 25 Queria dizer E a luz Dos artigos 182 E 66 Da constituição As presidenciais Devem ser realizadas Ainda este ano Para que o novo Presidente Tome posse No dia 27 De fevereiro De 2007 Dois O doutor Pabicabi Pretende Solicitar A intervenção Da STJ Com esse falso Debate Sabendo ele próprio Que essa instituição Foi também assaltada Pelo regime Que essa instituição STJ Não goza De independência Idoneidade Isenção E verticalidade Para se pronunciar Sobre essa matéria E por fim Indivíduos Que aceitam Fazer papel De defender Interesses Inconversos Como o doutor Pabicabi Não dão garantias De isenção Idoneidade E verticalidade Costuram A essência E a razão Da existência Da ZENI Muito obrigado Estou a vossa discussão Obrigado Advogado Antônio da posta De larguro O ex-posicionamento De CME Tem que mostrar claramente Uma CME Se não ser telecomandado Para uma vez Sim Objetivamente sim Que ele pergunta E que a Pergunta que vem Da conferência De imprensa Não pode dar voz Garantia E pergunta de certeza Simulada No sentido Da recebência Vem uma resposta Ou seja Instrumentaliza a ZENI Sabendo de como A Suprema Tribunal de Justiça Está viciada Que o órgão Tecnicamente Que existe No contexto Para não saber É mesmo Simplesmente Conduzir o debate Para Para provar A legítima É outro golpe Institucional Que me se dado A semelhança De que é dado Na Assembleia A semelhança De que é dado No próprio Poder Judicial E a semelhança De que não Tenta Fazido Na CNE Para poder Legitimar Continuação De mandato Para 95 anos Mas quem está a pensar Mais ou menos Por isso De atraso Em CNE Quem está Interessado Na continuação De mandato Para 95 anos Vamos a tratar Presidente De que a Dizeste um bocadinho de novos membros da SEM. Ou seja, foi um golpe institucional dado de propósito para condicionar o outro. E quando assim é, portanto, esse golpe não pode ser, portanto, válido para levar-nos, portanto, no sentido de aceitarmos uma ilegalidade quanto é ter que lidar com um órgão ilegítimo como é a SEM em atual. E saída desta solução do ser onipista? Nada que tenha feito, portanto, por posicionamento desses indivíduos que assaltaram a SEM tem valor jurídico. Ou seja, eles não podem assumir qualquer que seja processo eleitoral porque trata-se de um órgão caduco e quem se arroga como presidente daquela instituição, como disse bem, a lei não permite a solução da presidência da SEM por determinidade, assim que deve-se permitir que a Assembleia funcione para que efetivamente, ante das eleições presidenciais, que é a única eleição de que se deve falar neste momento, possa efetivamente inteleger novos membros para a SEM. E que saída para esta eleição? Uma vez que vamos para as eleições já, ainda, ou pretende-se fazer a organização das eleições ainda que este amor possa não? Então, que não se deve vir com essa SEM. Daí que deve-se permitir que a Assembleia Nacional Popular funcione para que novos membros da SEM sejam eleitos por maioria de dois terços, como determina a lei. Daí que somos em crer que, efetivamente, os dois terços dos deputados da ANP são os únicos que legitimam qualquer que seja cidadão guinense a exercer as funções de direção na SEM. Antes disso, estaremos aqui a coagitar, a abrir brechas para uma grande fraude, porque efetivamente um presidente que assalta o poder, como é o caso do doutor Pabicado, e dá declarações evidentemente encomendadas, leva-nos a uma situação de estrangulamento, de pronunciamento de um eventual resultado que não coaduna com o resultado. Ou seja, estamos aqui a criar condições para uma grande fraude. da SEM. Doutor Luiz Juárez, estamos perante o que este cenário que acabaste de desenhar agora, a relação a essa direção da SEM? Bom, pelo que se sabe, ninguém da SEM vai vos mostrar um único artigo que permite um exercício de funções para além do tempo da capacidade. O mandato dos membros da SEM, portanto, é de quatro anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez. E todo esse exercício é feito na Assembleia Nacional do Plano. Estamos aqui numa primeira dimensão de caducidade. Temos outra dimensão de falta de legitimidade de um indivíduo que arroga ser presidente interino da SEM, enquanto que a lei, em circunstância alguma, permite esse exercício. Daí que estamos perante mais um golpe institucional para a adulteração de umas eleições que se pretendem justas, livres e transparentes. Só pena de alavancar, de mexer com a estrutura ou infraestrutura da estabilidade política no país, podendo trazer situações de conflitos de natureza violenta. Daí que é melhor falarmos agora, ou então, seremos todos cúmplices de uma situação que se está a desviar agora, mas cujo resultado será uma grande fraude eleitora. Doutor, isso quer dizer que se neste momento que temos eleições, vamos ter uma eleição ilegal? Aquelas pessoas não são os legítimos representantes da SEM. Porque os homens não são os homens? Não são os homens. Quem fala em nome da SEM não tem legitimidade para falar em nome da SEM. Sim, porém, a lei não devemos ter eleição, então. Não, eles queriam convocionar-nos a não realizarmos eleições para se permitir que determinadas entidades continuem no poder. Não deve ser essa a saída. A saída deve ser permitida o funcionamento da ANP para que a ANP escolha novos membros da saída. O senhor, o governo disse em uma das passagens que se convende é transferir o campo da atuação para o Supremo Tribunal de Justiça que neste momento não está, também em condições de funcionar, segundo a lei. O que é que deve ser feito de imediato para salvar esta saída? Vamos lá. O tribunal é um órgão passivo. Só se vai ao tribunal havendo um litígio. Não há litígio. Quando o doutor Pabicado chama a colação à interferência do Supremo Tribunal de Justiça, falo como que o Supremo Tribunal de Justiça deve emitir aqui uma espécie de parecer sobre aquilo que é a sua opinião sobre o início da humanidade. Só que os tribunais não emitem pareceres. Daí que esta questão é falsa. Ou seja, quer se remeter para um órgão que foi assaltado pelo poder político. O presidente que lá está também não tem legitimidade. Que decide molhar o vice-presidente também não tem legitimidade. Expulsam um ex-presidente por incompatibilidades com a presidência da república. Um político disse esta semana, e que era de conhecimento geral, que assaltaram, que o pessoal que assaltou a sede do poder judicial e a casa do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, são homens do Palácio da República. Daí que assalta-se uma instituição para depois dizer, vamos levar a resolução do caso para essa mesma instituição. O que deve ser efetiva? Permeter, portanto, que se realizem eleições ainda este ano, porque efetivamente assim a lei quis que seja, e efetivamente permitir o funcionamento da Assembleia Nacional Popular para eleger os legítimos representantes da sede. No caso do Supremo Tribunal, para voltar a ter a legalidade? Voltar a ter a legalidade e efetivamente todos aqueles atos praticados pelo Supremo Tribunal de Justiça, que levou à suspensão de magistrados que não estão alinhados com o assalto ao poder judicial. Toda aquela situação deve ser reposta. E nessa base devia haver uma intervenção também da ANP, no sentido de repor a ordem no poder judicial para se prepararem eleições que permitam a solução de funções do STJ. Porque no STJ, não é como no Senegal, aqui não se fazem eleições para o Presidente e o Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é por via de eleições, e nessas eleições devem ser transparentes, não por via de exclusão de pessoas que defendem teorias e opiniões contrárias ao poder judicial. Obrigado.